Pouco dinheiro, mais escolhas inteligentes. Assim você economiza e mesmo assim cuida do seu cabelo. E esse vídeo é especial pra você que não pode gastar tanto neste momento, mas mesmo assim quer cuidar do seu cabelo. Veja esse vídeo até o final porque eu vou te ajudar bastante. O principal ato quando a gente vai cuidar do nosso cabelo, de fato, realmente é identificar o que ele precisa e quais são as condições que esse cabelo se encontra, né? Se ele é um cabelo natural, que tá só um pouquinho desidratado, ou se ele é um cabelo que passou por algum processo químico que tá quebradio, que tá fragilizado. Tudo depende do seu tipo de cabelo. Mas nesse vídeo eu vou te dar exemplos de como você pensar e relacionar esses produtos ao cuidado que você precisa ter, tá? Eu tô falando nesse vídeo sim de valor porque daí você economiza com produtos que tem mais de uma função. Assim você não vai gastar o seu dinheirinho com cada produto, pra cada função. A gente precisa ter escolhas inteligentes pro nosso bolso agradecer. Quando eu falo que a gente precisa de produtos multifunções, exemplos que eu dou. Você tem um cabelo que precisa mais de umectação, um cabelo um pouquinho mais fragilizado, ou até mesmo o cabelo tá ok, mas as pontinhas são secas. Você precisa de um óleo reparador, mas também se você me segue, você sabe que você precisa de fazer umectação nesse cabelo uma vez na semana, né? Porque umectação ajuda a lubrificar o fio e a reter aquela água que o nosso fio precisa pra se manter hidratado. Então, o que a gente pode otimizar nosso dinheiro? A gente compra um óleo que dá pra usar no dia a dia, que não seja pesado, que dê pra usar no dia a dia, como óleo reparador. E também um produtinho que vá suprir essa necessidade de umectação, que você pode usar ele pra isso também. Um óleo reparador multifunções. Nesse caso eu trouxe de exemplo pra vocês esse Nutri Glow aqui, que é da Mari Maria com a Ox, né? Que esse é um óleo multifunções, além do mais ele não é caro. E também, né, tem mais de uma variedade que você pode usar. Você pode usar ele como óleo reparador todos os dias, você pode usar ele como umectante, você pode usar ele como buster potencializador da ação da sua máscara. Então, além de umectar, você pode usar ele como três coisas, o que já economiza muito dinheiro, do que você ter um óleo para fazer umectação, um óleo para usar o óleo reparador, uma máscara muito, muito potente. Então, a gente já otimizou três opções aqui, né? Isso é uma escolha inteligente quando a gente não pode gastar muito. E não quer dizer que vai dar menos resultado. Não, tá? Esse olhinho aqui, se você me acompanha, sabe que eu acho ele muito, muito, muito bom mesmo. Então, já economizamos ali em duas, três coisinhas que normalmente colocaríamos na nossa rotina para poder recuperar e cuidar do nosso cabelo, né? Entre a parte do shampoo, eu trouxe dois exemplos aqui pra vocês, que, assim, você é um cabelo mais oleoso, que pesa com muita facilidade, você pode ter um shampoozinho coringa, tipo esse explosão de brilho aqui da da Belly, que você pode usar ele com qualquer máscara, qualquer etapa que você precisar. Ou, se você tiver um cabelo mais ressecado, um cabelo mais danificado, né? Um cabelo mais grosso, assim, você pode também utilizar a Glicolic Gloss da Euseb. Se você viu minha resenha aqui, sabe que eu gostei bastante. Mas, não necessariamente, você precisa dessas duas marcas, desses dois modelos aqui, tá? E estou dando exemplos. Então, se você tem o cabelo mais seco, tenha um shampoo nutritivo. Se você tem o cabelo mais oleoso, tenha um shampoo coringa ali, detox, pra acompanhar você em todas as etapas do seu cronograma. Então, você já economiza, em vez de ter vários tipos de shampoo, tenha o seu preferido. É isso que eu quero falar. Tenha um shampoo preferido pra você economizar, não consegue ir comprando vários, tá? Não tem problema nenhum usar o seu shampoo preferido com a máscara diferente. Se você me acompanhou no vídeo anterior, esse você sabe muito bem. Condicionador pode ser das marcas que vocês preferirem. Ah, Isa, eu tenho um shampoo que eu amo muito, que é da tal marca e condicionador também. Então, use, tá? Otimizando o seu dinheiro. Já na máscara de cuidados, eu trouxe essa daqui, Vita Glow, que é da mesma linha desse olhinho reparador, tá? Mas aí, a máscara entra na etapa que o seu cabelo precisar. Isa, meu cabelo tá danificadíssimo, quebradiço. Use a máscara de reconstrução. Isa, meu cabelo tá confitinho, tá ressecado, tudo bem. Hidratação, nutrição, tá? Meu cabelo se dá muito bem com nutrição, porque meu cabelo tem tendência a ser mais ressecado. Então, eu trouxe essa como exemplo pra vocês, pra vocês seguirem o que o seu cabelo precisa. Então, eu coloquei essa daqui pra tudo. Vou usar ela, um exemplo, uma vez na semana e só ela, até ela acabar. Que é o que o meu cabelo prefere, meu cabelo mais gosta. E quando eu sinto que eu precisar de mais, eu venho potencializando esta máscara, pra que ela funcione e otimize ainda mais esse resultado, e meu cabelo fique bem bonito e bem saudável. Por que não, gente? Nosso cabelo não precisa de muitas, muitas coisas não, tá? Assim, ele precisa do básico, e o seu cabelo precisa daquilo que ele pede muito, e a necessidade dele. Além do mais, se você tiver um cabelo mais danificado, você sabe que você vai precisar de pré-pull. E, se você já tiver um olhinho aí, e não tem nenhum mectante e nenhum pré-pull, tô te indicando esse da Belly aqui, que o meu já tá acabando, que ele tem várias funções, já mostrei várias, várias delas aqui, enfim. Que ele tem função pré-shampoo, função mectante e levin, se você não utilizar a fonte de calor. Então, gente... E ele também é tratamento noturno. Então, quatro funções e um produtinho só, e você paga só um valor pra você utilizar em quatro coisas, se houver necessidade, tá? Escolha inteligente. Produtos com valor que tenham multifunções, pra você poder economizar o seu rico dinheirinho. E esse não tem proteção térmica, tá, gente? E esse tem proteção térmica. Desculpa, eu falei que não tenha fonte de calor, mas ele tem proteção térmica também aqui, ó. Proteção térmica e proteção de... E tem filtro UV, tá? Desculpa. Eu abacalhei agora. Mas, se você tem o cabelo bem danificado mesmo, você pode tá recorrendo a esse Cicatri Renovia que deu o Seve, né? Que é um living mais de reconstrução, um living um pouquinho mais pesado, um living que precisa estar num cabelo que necessita, né? Então, ele é bem interessante, ele é baratinho, 15 reais. A última vez que eu comprei ele na Amazon, acho que eu paguei 15 reais nele, tá? Ou tava 12 na promoção, alguma coisa assim. Mas ele vale cada centavo. Gente, acabou os produtos de danificação. Vocês viram? Que eu coloquei ali dois tipos de shampoo pra cada tipo de cabelo, né? Coloquei. Aí aqui tem um protetor térmico, um óleo em reparador que vai ser reparador, vai umectar e potencializar a sua máscara, uma máscara da etapa que o seu cabelo mais precisa e mais recorre, e um umectante pré-pull, living e creme noturno. Fechamos aqui. Lembrando, eu não estou falando de marca. Eu estou falando do produto que pode beneficiar o seu cabelo, referente ao cuidado que ele precisa. Então, às vezes a gente acha que só comprando mil e um produtos que vai conseguir cuidar do nosso cabelo. Quando, na verdade, você pode comprar um produto bem caro, que não vai dar certo com o seu cabelo. Então, isso serve também pra você aprender o que o seu cabelo gosta, que ritmo que ele leva, qual a necessidade que ele tem, porque não adianta vir aqui e falar, gente, cabelo assim tem necessidade de tal e tal e tal, porque eu não sei da sua rotina, eu não sei o cloro da sua água, eu não sei se você pega o sol ou não, eu não sei qual é o clima da sua cidade, tudo depende. Então, a gente precisa fazer escolhas inteligentes pra aquilo que o nosso cabelo precisa. Eu estou aqui para orientar pra vocês, pra vocês terem um norte, de como adaptar os cuidados, tá bom? É isso. Otimizem o dinheirinho de vocês e cuidem bem no cabelo de vocês também. Porque a gente trabalha pra caramba, entendeu? A gente tem que cromizar pelo menos um pouquinho também. Ou não, né? Porque eu acho que cuidar da gente é sempre um investimento muito bem pago. Então, é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. É como você pode cuidar do seu cabelo, gastando o mínimo possível com produtos multifuncionais. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Essas coisinhas brancas que vocês veem voando pelo vídeo é sempre pelo de gato, tá? Eu tenho vocês. Eu falei não se esquece de se inscrever no canal. É isso, um beijo. Até o próximo... Ah, me fala aqui nos comentários quais desses produtos você já tem ou qual você tem dúvida. É isso, um beijo. Até o próximo. Tchau.